Passada de geração em geração, a farmácia Azevedo há muito que habituou a população de Mosteiró e Vila do Conto aos seus serviços. Nascida em 1737, a botica, assim se chamava na altura, iniciou a sua atividade pelas mãos do boticário Manuel Botelho de Azevedo e desde então sucederam-se proprietários, todos eles da mesma família. Ao todo são oito gerações, todas empenhadas em manter a tradição da família Azevedo. A farmácia Azevedo, a data exata da fundação não se conhece. O primeiro documento escrito data de 4 de abril de 1737, em que se sabe que já funcionava na Lameira, no Largo da Lameira, numa casinha pequenina, de um senhor Manuel Botelho de Azevedo, que tinha vindo já com uma farmácia, uma botica, quase todas as gerações. Do primeiro não foi a filha, foi o genro, depois foi sempre de pais para filhos. Na geração do meu pai, quem lhe passou a farmácia foi um tio dele, porque o meu avô era médico e o tio é que era farmacêutico. Trabalhavam os dois na farmácia, mas o tio farmacêutico era solteiro, ficou para o meu pai e agora para a minha irmã. A forte concorrência e as novas leis do negócio e da venda de medicamentos ditaram a mudança de instalações da farmácia para a vizinha Fraguesia de Modivas. Esta foi a solução encontrada pelos proprietários para conseguir sobreviver no mercado onde cada vez mais a vertente comercial tem um grande peso. Exatamente pelas leis do mercado. Houve a alteração da captação do número de habitantes por farmácia e, portanto, isso implica que Vila do Conde tem farmácias em déficit, portanto, há necessidade de abrir mais farmácias em Vila do Conde e houve a perceção de que um dos sítios onde poderia abrir uma farmácia seria Modivas. Com esta mudança, a família Azevedo espera, pelo menos, manter a farmácia de portas abertas e torná-la atrativa para as novas gerações. Quanto aos clientes, as reações foram as mais diversas. Temos de tudo. Temos os muito satisfeitos, temos os que entenderam o quanto sofremos por ter de sair de lá, os que não entenderam isso e que acham que aquilo era de lá e que não deveria sair, portanto, há de tudo. A farmácia conhecia a outra, não é? Esta aqui só soube no sábado que ela tinha aberto na segunda-feira. Até fiquei com muita pena. Hoje precisei, quer dizer, até fui à Vila do Conde e não trouxe de lá porque queria fazer uma pergunta aqui e queria também vir cá. Os proprietários não acreditam que a distância seja um entrave para os clientes habituais continuarem a frequentar o estabelecimento, uma vez que continua a ser a farmácia mais próxima da freguesia de Mosteiro. Quanto às velhas instalações, estas continuam a prestar serviço à comunidade, funcionando como uma para-farmácia. Criaram ainda um serviço de distribuição de medicamentos ao domicílio. Resolvemos deixar um espaço de saúde exatamente para prestar assistência aos nossos pacientes de Mosteiro, que não têm transporte, que têm dificuldades e que o facto da farmácia estar lá lhes permitia serem autossuficientes para ir à farmácia tratar dos seus assuntos e tratar de medir a sua atenção, o seu colesterol. E isso deixámos um espaço de saúde, o que é dignado para a farmácia, onde se pode fazer tudo menos vender medicamentos sujeitos a receita médica. O novo edifício da farmácia apresenta um conceito inovador, criado por dois arquitetos, que aliaram a tradicional história da família Azevedo à modernidade das novas instalações. No briefing inicial disseram-nos o que é que pretendiam para a farmácia. Portanto, pegar nas raízes, neste caso, da tradição, pegar na tradição, nas raízes familiares, e depois tentar projetar para essas mesmas raízes para o futuro. Nós inspirámos daí esta escultura aqui atrás, a árvore, daí a árvore genealógica. Portanto, nós pegámos nesse conceito e foi daí que, portanto, eu e a Dora Moraes acabámos por ganhar o projeto em relação à concorrência, porque acho que percebemos bem o briefing inicial. E foi a partir daí que desenvolvemos todo o projeto. Havia uma condicionante da doutora, a única condicionante, que era o pavimento em calçada portuguesa, que nos deixou um bocadinho assustados no início, porque pensávamos que nos poderia atrapalhar um pouco em termos de projeto. E acabou por surgir uma situação engraçada, em que fizemos as raízes da árvore, ou seja, era projetar de raiz passado e a árvore em termos de futuro, em termos das novas e próximas gerações que vão continuar a pertencer à farmácia Azevedo. Uma mudança ditada pelas leis do mercado e pela conjuntura económica do país, mas que foi inevitável para a subsistência da histórica farmácia Azevedo.